Para governador Brandão 40, vice Camarão, para o Maranhão seguir avançando O Maranhão já sabe em quem votar, é no Brandão pro trabalho não parar Meu voto é certo, eu voto de coração, vamos todos juntos com Brandão e Camarão O Maranhão já sabe em quem votar Meus amigos, minhas amigas, eu quero renovar o mandato, não é para o meu deleite, para o meu interesse pessoal Eu quero renovar esse mandato, para continuar fazendo o que eu fiz a vida inteira Lutar pelos direitos do povo, lutar para que não tenha nenhuma criança fora da escola Para que a gente possa ter direitos plenos para todos, tem sido essa minha luta Eu quero voltar à Câmara dos Deputados, para manter a minha mão, as minhas mãos estendidas Meu coração aberto a todo o povo de Codó, para continuar trabalhando com o Najib lá na Assembleia Legislativa Com o Flávio no Senado, o Brandão no governo, o Lua na presidência Nós haveremos de fazer muito mais pela cidade de Codó, vocês podem ter certeza Quero aqui meus amigos e amigas, dizer a vocês, que eu olho a eleição estadual O Acar, a Câmara Legislativa tem 42 deputados estaduais Mas vocês podem ter certeza que uma vaga está reservadinha, carimbadinha, garantidinha aqui para o Francisco Najib Eu vou votar em tu, você fez muito por Codó e pelo Maranhão Eu estou contigo e não abro mão, ei, ei Márcio Gerri Eu vou votar em tu, 6513, eu vou votar em tu Você fez muito por Codó e pelo Maranhão O povo de Codó tem você no coração Codó vota em você, eu acredito Porque você é o candidato dos hitos Ei Márcio Gerri, eu vou votar em tu E tamo junto, alô meu povo Olha o Najib disparou, quem tá dizendo é o povo Olha o Najib disparou, disparou, disparou Najib disparou, disparou, disparou Ele é querido, atencioso E trouxe a esperança para o nosso povo Olha o Najib disparou, disparou, disparou O Najib disparou, disparou, disparou Correspondeu com o Codó, fez tudo pelo Codó E aqui eu não posso deixar de agradecer Tudo que o Najib fez ao Márcio Gerri e ao Flávio Dino Que nunca negou nenhum sacrifício pela Cidade de Codó É 40, 400 que o povo quer É o Najib, nele eu boto é fé Vamos votar no dia 2 de outubro Márcio Gerri, 6513 Najib, 40, 400 Flávio Dino, 400 Flávio Dino, 40, Lula 13 Então tá aqui 6513 É nosso amigo Márcio Gerri Um homem que trabalhou muito, foi muitas obras Eu acredito no Márcio Gerri Que ele é o meu filho, eu peço voto pro Márcio Gerri Márcio Gerri é nosso amigo Nos atende, é o companheiro de luta Ele é o braço direito do Lula Quem tem um amor pro Codó Tem um amor também pelo Najib Que ama Codó Quem é o Najib aí, gente? Aqui, quem é o meu filho é o Najib É nosso amigo Que nós defendemos Que nós votamos quatro cantos do Flávio Dino E aqui no voto O Najib Mas sujeira Flávio Dino Plantão e Lula O Najib disparou, disparou, disparou Ele é querido, atencioso E trouxe a esperança para o nosso povo Olha o Najib E disparou, disparou, disparou O Najib disparou, disparou, disparou Tem jeito, não é ele mesmo Tá na cara todo dia Tem jeito, pulando é pro lado dele É 40, 400 que o povo não quer É o Najib e nele é o Porta Fé Tem jeito, não é ele mesmo Tá na cara todo dia Tem jeito, pulando é pro lado dele E aqui no voto